Música Ferumbrinha Oti, o melhor servidor da atualidade, agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinha Oti, muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí, contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Oti, você conhece, você confia Ferumbrinha Oti, o Espirro, Fota, Botana Fota, Botana, Botana, Fota, Fota, Botana, Fota, Ring of Wishes, Ring of Sky, Gransa, Winnie, o P10 e o Cobra Muleto fica um muletinho simples hoje, não vou na muleta Mirage, leva dois mil Royal Paladino já nasceu um, já foi um, vai ter mais um durou mais ferumbas vou fazer igual os caras, vou na trairade aqui ó, maluco tá morrendo aqui ó, trairade mata ele ó o cara tá só na base da trairade tem um maluco morrendo e começa a matar ele ó olha lá olha lá olha lá eita morri filho da puta, me mataram a Mirage que me matou cara foi, foi, foi olha lá, você perde 9.158 hit points vai Mirage uma sombra olha lá olha lá olha lá esse cara quer de trollzinho olha, o Xabal nasceu olha lá olha lá vou nascer, vamos ver olha lá o Xabal o vovô Xabal, nossa demora pro rei hein, o Xabal tá um Tancante hein, o Xabal tá legal tá, Tancante só não dá dano né, meme né, não dá dano e tal, Tancante ele tá ó eu dropei? nada né, nada não, porque eu fraguei, mas, é isso eu deixei o DJ aí que ele bate no cível, não dá, eu não bati no cível é, vamos bater na tua DJ aí, na tua DJ aí, na tua DJ aí o que esse DJ aí Tancante todo mundo, mata o DJ aí porra, mata o top aí porra o DJ Tancante aqui, vamos ver se o DJ Tancante tá fazendo, vamos ver o DJ Tancante tá fazendo então tá, tá ok, tá claro, tá legal, tá bacana, né E aí E aí E aí E aí E ativando entre ativando hein E ativante papai E aí E aí E aí E aí E aí Top level Foi pra casa hein Top level Ela te matou? Ela te matou também? E aí Ela bateu nele? Ela bateu nele Ela até de nada Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Jogue agora a nova temporada Enfrente bosses diários Obtenha o pergaminho dos bosses Conclua bestiário e missões Quests instanciadas Entre agora e enfrente diversos desafios E comece sua jornada em busca do dobro Bateu a vontade de jogar um mod serve no estilo vaiac? O Akilioti roda na versão 13.21 com rate de XP média Ele tem itens customizados Novas quests E teleportes para as routes Além disso tem roda de habilidade Forja e um exclusivo sistema de skills Acesse o site e confira Acesse o site 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 E com um novas FILE 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 F Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, bom dia. Como vai o meu streamer favorito? Muito bom acordar todo dia na certeza de que o entretenimento é garantido. Você não sabe a diferença que você faz na rotina das pessoas. Boas conversas. Boas ideias. Carisma. Conhecimento. Obrigado Rubini. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Pô, fiquei feliz aqui, né? São poucos. Cara, eu odeio caçar, irmão. Eu odeio caçar. Odeio. Odeio. Minha opinião. Acho bot. Acho ridículo bot. Acho palha demais adicionar isso no Tibia Client. Alan, por que você acha isso? Eu acho que tudo que está para apenas alguns é coisa que não se aceite. É a mesma coisa que antidroga dizer que fumar um tá suave. Eu não irei conseguir me expressar direito. Porém, é ridículo usar esse programa. Sou do CS. Cheater. Bota a explodora do jogo. Eu boto ferro. Eu não entendi muito o que você falou, mas eu entendi o que você quis dizer. Que tipo, você acha zoado. Eu concordo com você, irmão. Eu também acho zoado. Só que sabe um negócio que ninguém gosta? É de se sentir para trás. De ver os outros com vantagem. Em algo que é competitivo, querendo ou não, o Tibia é um jogo competitivo. Seja no Power Level ou seja no PvP. O Tibia é um jogo extremamente competitivo. E quando alguém começa a usar trapaças e você ainda quer se manter competitivo. Você tem que igualar o jogo. E é exatamente isso que acontece. Entendeu? É exatamente isso que acontece. Sabe por que os players hoje usam bot? Porque os outros players também usam bot. Então pessoal, o Tibia Blackjack está com um novo sorteio. Dessa vez é um Ferumbras Hat em Yudera. Servidor Retro Hardcore Verde. Tá pessoal? O sorteio vai ser realizado já 23 de dezembro. Então corre lá, participe. O link está na descrição. E boa sorte. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre. É muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos. Tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.